para a partida de amanhã, né, Juninho? É, Porto, ele vai fazer mudanças. É bom até lembrar que o Paraná tem alguns desfalques, né? Por exemplo, tem dois jogadores suspensos para esse jogo. Mas que já fazem parte dessa mudança. Já faz, porque eles também forçaram, né? O terceiro cartão ali justamente para zerar a conta e ficarem liberados, tanto para o jogo contra o Paranavaí quanto para uma semifinal, né? Uma provável semifinal. Então, assim, também já estava na programação, mas não vai ter hoje o Lucão e não tem o Iago. Então, assim, na zaga ele vai trazer algumas novidades. Talvez nem agrade muito ao torcedor, mas o Tcheco está tentando gerir o grupo, está administrando e vai fazer sim, vai dar oportunidade. Por exemplo, Lucas Schmidt ainda não jogou. Foi para o banco em alguns jogos, outros não foi relacionado. Nos últimos tem figurado no banco e dessa vez a tendência é que ele comece jogando. Estou me baseando muito pelo treino de ontem. Lucas Schmidt ontem foi testado na zaga numa linha de três zagueiros. Ele é lateral direito, mas ele deve jogar ali do lado direito da zaga como um terceiro zagueiro. E o Igor Bozel, que foi titular contra o Nacional, não fez uma boa partida na arena. Entrou no segundo tempo, no decorrer do jogo contra o Apucarana no Couto. Também, ali não vou nem dizer que foi mal, mas não comprometeu. O jogo estava praticamente ganho. O Igor Bozel vai ter essa chance. Deve ser o zagueiro da sobra. A linha de três com o Félix Jorge fechando do lado esquerdo. No meio de campo, sem o Iago, a tendência é o Ravanelli. Tcheko até deixou uma dúvida ali, testou também o Jonathan Schutz, mas a tendência é que o Ravanelli receba uma nova oportunidade. Ele estreou mal lá contra o Foz, entrou no decorrer do jogo, foi titular contra o Iguaçu num gramado impraticável, e não conseguiu jogar, ficou no banco e entrou no decorrer da partida contra o Patriotas. E agora vai ter a chance, deve ter a chance como titular no setor de criação. E aí, lá no ataque, como ainda não tem o Lilio, e ele só deve voltar pro primeiro jogo da semifinal, o Messias, que foi muito bem contra o Patriotas, deverá ser mantido. E aí, faz o ataque ao lado do Cristiano. Então, assim, a se basear pelo treino de ontem, Tcheko não confirmou, mas o time poderá ser Sidão no gol, Lucas Schmidt, Igor Bozel e Félix Jorge, a linha de três atrás, Eliandro passa de novo pra ala direita. Ele foi o zagueiro do lado direito no último jogo, agora ele vai pra ala. Bruno Silva, Alex Nemitz e Ravanelli no meio de campo, e o Eltinho segue na ala esquerda. O Carlinhos tá voltando de suspensão, mas deve ir pro banco de reservas. O Tcheko, a ideia dele é dar uma continuidade pro Eltinho pra adquirir o ritmo de jogo e depois definir quem será o lateral titular já pro jogo contra o Paranavaí. E no ataque, Cristiano e o Messias, que também terá essa oportunidade de ter uma sequência. Então, esse deverá ser o time do Paraná pro jogo de amanhã na Vila Capanema. Claro, o Paraná não é desrespeito ao adversário, e até fica aquela pontinha de dúvida com relação a como vem esse Grêmio Maringá, porque ele fez um jogo equilibrado contra o agora líder Paranavaí. Perdeu o jogo, foi matematicamente rebaixado, mas perdeu de dois a um, tava todo mundo esperando que ia tomar uma goleada daquelas. Não aconteceu isso. Ele fez uma parceria com o Rolândia Esporte Clube, levou vários jogadores pra lá, pra finalizar bem agora e já começar a pensar, né, numa base pro ano que vem. Tem alguns jogadores da base que subiram. Então, assim, parece ter melhorado essa qualidade do Grêmio Maringá. Não dá mais tempo, né? Reagiu tarde. Foram pensar em mudança tarde demais. O time já foi rebaixado. Mas, o jogo que fez contra o Paranavaí, já tira um pouco daquela ideia de que, olha, tem que atropelar. O Paraná, obviamente, é favorito. O Grêmio Maringá perdeu todos os jogos até aqui. Mas, essa pequena mudança que apresentou contra o Paranavaí, já liga ali um sinal de alerta que não vai ser tão fácil, e que, se não entrar focado e sério, corre o risco de se complicar. Então, ainda assim, o Tcheco vai mexer um pouco no time, vai fazer algum experimento, mas também nem tanto, né? Eu até imaginava que ele pudesse mudar mais. Imaginava que ele pudesse dar uma segurada no Cristiano, quem sabe até no Bruno Silva, mas não. Ele vai manter esses caras porque ele também, né, sabe que talvez venha um time diferente daquele que vinha jogando anteriormente com o Grêmio Maringá. Então, esse é o provável Paraná. Cidão, Lucas Schmidt, Igor Bozel e Félix Jorge, Eliandro, Bruno Silva, Alex Nemets, Ravanello e Altinho, Cristiano e Messias. Porto. Tá precisando dar uma melhorada...